Calma cara, não tira, calma, calma Meu Deus, tudo bem, calma A gente pode resolver a situação, ó, bem devagar Tudo bem, meu nome é Beck Mike e Batista tem um rabisco, né Sim, sim Moço, tudo bem, não sou o Chuck, Mike Não se aproximem dessa vez, ou dessa vez não irei errar o tiro Quem são vocês e o que querem aqui Mike, a gente é apenas um grupo de amigos Explorando o local, moço Por que você tá armado e por que tem uma barata gigante em seu lado, cara Ele falou o seguinte, Mike Vocês não sabem, não é? Aqui é um local muito perigoso Algumas criaturas misteriosas vêm de noite e acabam destruindo e matando todos Essa barata gigante é Johnny, meu melhor amigo Que bizarro, Beck O melhor amigo desse cara é uma barata Ele é o cara do texto, Mike Ele é o cara do texto, não é não? Mas ele não tinha morrido? Eu não sei, Batista, tá confuso Mas, ó, eu vou perguntar aqui, ó Criaturas misteriosas que destroem tudo A gente não pode ficar parado, então, se isso acontece, né O que a gente pode fazer, então, pra se proteger, moço Ele falou o seguinte, o Chuck, ó Vamos para a minha casa Lá podemos fortificar as portas e paredes Não temos muito tempo A noite já está chegando E ela é muito perigosa Vamos lá rápido Vocês podem passar a noite lá se quiserem Contanto que não me atrapalhem Ok, Chuck, a gente não vai te atrapalhar Mike, que maluquice, moço Que maluquice, Beck A gente tem que ir lá logo nessa casa deles Ele tá ficando de noite Ele tem razão E esses bichos, que bichos são esses? Tem uma barata gigante que eu não sei de nada Eu não tô entendendo muita coisa, galera A zona florestal de Minecraft é muito confusa Enfim Chuck, mostra o caminho pra gente da sua casa Que caminho que a gente vai ter que ir, então, pra ir na casa dele? Qual casa que é a dele? Ele falou que aquela é grande ali, de dois andares Tá vendo? Aquela maior Tô vendo, caramba, Mike Batista, não é uma boa ideia Não é melhor a gente ficar nesse local aqui, nesse celeiro? Ah, Beck Se ele falou que ele mora aqui, né Acho que ele sabe o que ele tá fazendo, enfim Falei, Batista, essa barata tá te seguindo O quê? Não, 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 não Caraca, não, 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 não Que isso? Sério, que isso? A Sheila gostou de você, hein Não gostou, não Mike, Mike, Gabi Mike, Mike, seguinte Tem duas coisas na vida, Batista e Mike Que não pode acontecer Barata e barata voando São duas coisas São regras Se o Johnny começar a voar, acho que eu grito, hein Eu viro outra pessoa, hein Enfim, vamos continuar Caraca, o outro mundo ainda sabe que caiu Qual casa que é, Mike? Não é essa aqui, né É aquela grande ali, ó Ali Nossa, tá tudo quebrado, Mike Meu Deus Beleza, então a gente Chuck, ok, chegamos na casa O que a gente tem que fazer agora? Antes de entrar aqui Oi? O quê? Será que a gente deve entrar mesmo? Ai, Batista, a gente tem que perder Esse cara tá falando que tem um monte de criaturas misteriosas Que ficam vindo aqui de noite E outra, a gente tem provas de que isso talvez seja verdade A cidade de fantasma é um grande exemplo disso Sim, ele tem um barato gigante Você tem que confiar num cara com um barato gigante Sai, Johnny, sai Bom, olha só, ele tem um caraca Ele tem uma van aqui guardada Nossa, esse cara me lembra, né Aquele personagem do Planet vs. Zombies, não lembra? Meio malucão igual Né, aquele cara lá, o chefe, né Né Enfim Chuck, o que a gente tem que fazer agora? E aí, Chuck, o que a gente tem que fazer? Ahn, deixei numa caixa ali no canto Algumas coisas para fortificarem a casa Ao lado tem algumas armas Vamos logo Vamos logo Não temos muito tempo Ok, beleza Então, onde que tá a caixa que eu tava falando? Essa aqui, Batista? Era aqui, ó Olha aqui, tá cheio de barricados Caraca Olha essa arma Nossa Deixa eu pegar a minha É uma 12 Eu tô carregando, Mike Seguinte, pega um negócio para fortificar, Batista Você sabe onde tá? Pega o que tá aqui, ó Só pegar, pega também Enfim Eu vou tampar aqui as portas Já tampa as janelas, tá? Ok, eu vou guardar aqui minhas munições Deixa eu vir aqui Ah, ok Achei algumas grades aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Nossa, ok Achei umas barricadas Beleza, vamos protegendo aqui E coloca as grades Nas paredes danificadas, tá? Ah, tá Hoje também não tem janela, né? Beleza, ok Vai, continua fortificando A gente não tem muito tempo Vai, Mike Vai, Batista Tô tampando aqui Tô tampando aqui em cima Tô tampando aqui Tô tampando aqui também Tampo as portas também O negócio da garagem Acho que não precisa não, né? O segundo andar A gente protege Ai Sim, sim, sim Vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Calma, calma O que a gente pode fazer no segundo andar? Enfim, vou deixar um espaço aqui Pra gente ver quem te atirar, né? Nos monstros Ok, vou deixar alguns Tá bom Tem uns espaços aqui abertos, Mike Enfim, a gente tem uma visão boa aqui Olha, a gente tem feriado Tudo mais aqui Enfim Legal, legal Eu vou tampar um pouco aqui A garagem, Pé Que vai que eles Entram nesses buracos aqui, ó Ah, ok Tampei um buraco ali do topo Enfim, eu tenho mais algumas barricadas Vamos proteger isso aqui Com certeza de que nenhum monstro Vai pensar em entrar Sim, vamos tampar aqui Vamos tampar Você acha que tá bom? Bom, Mike Eu acho que tá bom, hein? Não tem como Sei lá, nenhum bicho entrar Com a defesa que a gente fez Enfim, a gente agora tem que esperar A noite passar De uma forma tranquila E de manhã Dar o fora daqui Eu não aguento mais Sim, eu não aguento mais Nem quero voltar logo pra minha casa Eu também Isso aqui é uma loucura Chuck O que a gente tem que fazer agora? Chuck 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 Ahn, se preparem Eles estão vindo Conseguem ouvir o barulho deles? Não Subam lá em cima Parece que vai atirar Vai atirar Ai, galera Subi, peguei a arma Meu Deus O que é aquilo? Onde eles vieram? O que é isso aqui? Atira O que é isso? Que bicho é esse, Peck? Eu não sei O que é isso? Ramisco Se protege, Ramisco Olha o que é isso? Mike, tem um ali todo aqui Olha o que é isso? O que é isso? Caraca Olha aqui, Peck Olha aqui Tem mais um ali natural Mike, tem vários no telhado Meu Deus, Mike, tem alguns no telhado aqui, moço Tem algum no telhado aqui Cuidado, Peck Caramba, Mike, o que é isso? Caraca, caraca Onde esse bicho veio? Matista, ajuda É impossível matar eles Olha o tanto aqui fora Olha aqui, Peck na sacada Calma aí Vai protegendo, Mike Vai protegendo Deixa eu ver o quanto tem na sacada Olha aqui, ó Nossa, Mike São vários Não tem como, Mike Não tem como nos protegemos É muito Vamos, vamos, vamos É muito Caramba Caraca Cadê o Chunk pra ajudar a gente? Eu não sei Johnny Era só pra ser umas férias O que a gente tá fazendo aqui? Isso pode ser um sonho Johnny, protege a gente Protege a gente Peck, vamos tentar matar o máximo de monstro Bom Olha aqui Nossa, Mike São vários Caramba Ai, droga Volta, volta, volta Vai dar, minha bala tá acabando Nossa, eu nem tô mais ligando pra barata Nem tô ligando mais tanto pro Johnny Sinceramente Chega Chega Chuck, é muito, Chuck A gente não vai conseguir proteger por tanto tempo A gente precisa de ajuda, Chuck Do lado da TV vai ter um sapão secreto Tem uma arma secreta no terceiro andar Quando vocês entrarem no abrigo Dê o sinal que eu cuido do resto Mike, ele vai sonar algum tipo de arma secreta, Batista? Peck, vem cá, Peck, o que que é? Vamos ver o que que é? Vai que ele é louco, né? Ele quer matar a gente Eu acho melhor a gente já ir embora, hein? Peck, olha aqui Sobe aqui Essa é a arma secreta dele? Eu vou embora, eu vou embora Vamos entrar no abrigo, vamos entrar no abrigo Eu vou embora, eu vou entrar no abrigo Vai, 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 vai Johnny é barata, pelo amor de Deus Onde que eu abrigo? Vamos embora, Rabisco, segue a gente Rabisco, vem cá Onde que eu abrigo? 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 Caraca, eu vou passar a secreta Caraca, eu vou passar a secreta Vai, 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 vem Onde que é, Rabisco? É aqui? Rabisco, vem, vem, vem Eu acho que é aqui, Batista É como se fosse meio que um porão Um local secreto Ele vai sonar a bomba e vai explodir tudo Pera aqui, vamos logo Eu tô buscando o Rabisco Vamos, 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 vamos Entra Vai, 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 vai Ai, caramba Fechou tudo aqui em cima Rabisco, desce Vem, vem Johnny, você é que tá aqui também Vem, Johnny, vem, Johnny Vem, Johnny Rabisco, só descer boa Ok Chucky, tá tudo pronto Pode acionar Pode acionar, Chucky Mike O que foi, Mike? Nada Como assim? Cadê o Batista? Cadê você tá vendo? Eles foram pescar Como assim? Não, não, não Não é coisa para essa gigante, Mike O aeroporto abandonado O Chuck, o Johnny Mike, os monstros Cadê tudo? Você tá bem, Mike? Você tá louco Você sonhou, rapaz Você só deitou aqui Depois que conversou com o Bill E pronto Não, não, Mike Tem cidade abandonada No aeroporto Que você virou no seu laptop Eu lembro disso Logo depois que a gente chegou O JV fugiu Você não lembra disso? Você tá doido, hein Você tá doido Eu não lembro de nada Eu fiquei aqui Eu corri a agorinha Para pagar a fogueira Fui conversar com o cara Do acampamento ali Tá tudo em paz Enfim Vamos pescar? Foi um sonho? Foi Nada aconteceu O aeroporto abandonado O JV indo embora Correndo no meio da noite JV indo embora No meio da noite Por que ele ia fazer isso? Os monstros Uma barata gigante Não tem nada disso Barata gigante? Nem existe barata gigante Existe Mike, vambora Daqui Enfim, vambora Eu já meio que tô cansado Dessa vida aqui Eu quero, sei lá Eu quero um pouco de cidade Agora, ar de cidade Mike, esse lugar não é muito bom Eu tenho um mau presentimento Eu acho que eu tive uma premonição Moço, vambora Por favor Enfim, vambora Então Tchau Rabisco Foi um prazer ter sua companhia Você é um ótimo cachorro Enfim Vambora Mike, liga depois Pro JV Batista E manda eles embora Desse lugar Agora, Mike Esse lugar não é bom Moço Vambora daqui Você não tá bem Vambora Barata gigante? Mike, você não iria acreditar Moço Você viu na internet Que tinha um aeroporto abandonado Aqui próximo A gente foi explorar Tinha um cara maluco Chamado Chuck Que tinha uma amiga Que era uma barata gigante O Batista virou amiga Dessa barata Tinha um monte de monstro Esse cara explodiu uma bomba A gente entrou em um bunker Mike, eu juro Era tão real Você tá doido, hein Enfim, vambora daqui Valeu, taxista Pode ficar com o troco Enfim, Peck Eu já não tava aguentando mais Aquela vida do mato E tudo mais Cheguei em casa O melhor lugar possível Que a gente pode ficar Né, nossa Internet, computador Televisão Não tem algo melhor, né moço Mas enfim Uma coisa legal Que eu percebi, Mike É que a gente chegou bem a tempo De ver a nossa participação especial Naquele canal novo da Todd O Caltubers Que são as vacas da Todd Criaram um canal de games E entretenimento E a gente fez uma participação especial, moço E hoje saiu o vídeo Do canal deles Com a gente Sim, galera Hoje saiu o vídeo lá Do quarto da causação Onde eu e o Peck Participa A gente fez um monte De coisa legal, galera O link vai estar aqui Na descrição E a anotação na tela Pra você ver Só clica lá Que, galera Foi demais, né moço Foi muito da hora, galera E essa minissérie Das nossas férias Vai chegando ao fim Se você gostou dessa série Deixe um favorito E a gente volta, né moço Com novas minisséries Por aí, né moço Sim, galera A gente volta com novas minisséries E se você gostou Dê aquele bala no like Se inscreve no canal E até mais Tchau Tchau